História. Novo jogo. Dificuldade? Difícil, nem fodendo. A polícia e serviços de emergência pedem que os moradores de Gotham fiquem fora das ruas esta noite por causa do alerta da tempestade de Ingrid. Um homem é uma ilha, Bruce. Você voltou faz quase dois anos agora. Você não espera que eu acredite que o solteiro mais cobiçado de Gotham vai passar outro Natal sozinho. O seu tempo acabou. Sabendo que esta noite nós daremos o fim a um dos piores assassinos de Gotham, Julian Gregory Day. Comissário Love, tem algum comentário sobre os rumores de que não foi a polícia que capturou o senhor Day? Não existe nenhum Batman. Capitão Gordon, Capitão Gordon. Sem mais perguntas, sem mais perguntas. Todas as unidades, código 10 na prisão Blackgate. Sem comunicação, possível 2-11. Delta 6-4 a caminho. Central, 5-9. Confine código 10. É uma fuga? Suspeito identificado como Máscara Negra. Repito, o suspeito do código 10 é o Máscara Negra. Código 6. O Comissário Love foi capturado. Repito, o Comissário Love está 701. O Comissário Love. Caralho. Pode confiar que é véspera do Natal? Quem chegou? Tchau, tchau. Não, já começa assim. Parece que o Máscara Negra entrou na prisão aqui. Preciso encontrar o Comissário Lobo antes que seja tarde. Ainda bem que no YouTube dá pra cortar vídeo, né? Nossa, o etário. Ixi, Maria. Toma. Eu vou te matar, sim. Mas até chegar lá, esse olho não vai ser a única coisa faltando em você. O que é isso? Atrás de você. Não, qualquer. Acha que eu caio nessa? Quer dizer, tenta uma nova, seu. E o que você tá achando que é? Toma. Mano, o Batman é muito da hora. Não me machuque! Eu ouvi os boatos, mas... Você... Não pode ser de verdade. Quem destruiu este lugar? Eu não sei o que é, mas é enorme. Onde está o Máscara Negra? Eu... Eu não sei. Ele veio atrás do Comissário Lobo. Talvez um dos homens ele saiba pra onde ele foi. Tá bom. Aqui é o Capitão James Norgo. O que é isso aqui? Esta é uma situação de emergência e vou assumir o trabalho. Paralho. Desonso. Isso é o que você chama de blancho de troca dele? Ele... Ele não pode pegar de dinheiro de você. Pode chamar. Não. São homens do Máscara Negra. Farei com que me digam onde ele está. O Máscara Negra... Toma. 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 Bom, finalizo. Eu não sei finalizar ele. Tá, pode se derrugar. Tentando terrugar o moleque. Ele está em suas mãos. Vai se ferrar. Não tenho tempo pra isso. Ok, ok. Ele está indo pra câmara de execução. Com o lobo. Jogada inteligente. Agora você pode dormir. Oh. Mano, caralho. Que legal. Atenção em termos. Vocês não estão em perigo. Repito, vocês não estão em perigo. Nossa, está muito alto. Mas eu acho que está bom, né? Minha informação sobre o conselho do policiador para acertar. Uma nave roubou. Isso não é daquilo. Quem será que está no controle? Sei lá. E aí, gente! Opa, bate aí, bate aí. Pode bater, pode bater. Eu deixo. Vai bater assim, né? Vai bater na minha mão, né? Vai bater, velho. Toma. Calha. É o acrobacista. A única maneira de avançar é usar o arpel para passar por cima do portão. Depressa. Tá bom. O que é isso? Peraí, o crocodilo. Chegou. Ele ficou doido. Para começar a falar assim, foi o que colocou você nessa encrenca. Eu ponotou a mente. Ele está usando a armadura. Se usar a minha cava para desequilibrar, ele ficará exposto aos meus atos. Toma, meu Deus. Não me machuca. Por favor. Atenção, detentos. Se alguém tem um criminoso máscara negra, não me seja julgado. Abijo policial ou a gente que se encontra mais próximo. Basta a minha mão. Calma, tem que correr. Não, calma. A gente tem que fugir. A gente tem que fugir. Nossa. E se ele vier atrás da gente, temos que nos comparar. Por favor, não queremos problema. O que? Caralho, a menina. Consigo abrir isso aqui? Não consigo. Essa área do chão está enfraquecida e posso usar o meu gel explosivo para atravessar. Atravessei. O narizinho dele. Dizem que o crime não compensa. Vamos ver olhar os bolsos do pontoso comissário de polícia. Porque são cheios do meu dinheiro. E o que eu recebi em troca? Meus próprios homens em cana? Mas não mais. Sai. Beleza. Você já está morto, lobe. Você ouviu, lobe. Essa noite é nossa. Vem levar. Hoje já era hora de levar o que merece. É isso. Agora, escuro. O Máscara Negra soltou a gente. Para mim, a gente deve isso a ele. Vamos acabar com todos os guardas para ele poder escapar. Os guardas para o que pariu. Eu que me alicinei para levar a sua. Mas não sabia que... Caralho, o cara virou um avião. A parede atrás dele está enfraquecida. Se conseguiu chegar atrás dele, posso derrubá-lo com segurança. Opa. Velho, o cara... O cara voou muito. Meu Deus. Oh, parece que eu sei. Mas como que ele não vê isso, né? A câmera está boa aqui. Acho que está. Não está aprisionada. O cara vai, porra. A polícia vai, porra. E não era só o Capanga mesmo. O que está fazendo, Sayonis? Sempre cumpro meus compromissos com você, não? Pode ser que sim, Guilherme. Mas as coisas mudaram. Estamos recomeçando do zero. E você está fora. Do que você está falando? Eu estou fora? Depois de tudo que eu fiz, por você? Do que você está falando? Eu estou fora? Depois de tudo que eu fiz, por você? De novo. O espetáculo acabou. Bicho. Cheguei tarde demais. O comissário Lobo está morto. O Máscara Pinto tem o mundo que responder. Eu não consigo. A gente fica mais bem daqui. A gente tem que tentar. Mano, não atrapalha o homem. Olha. Deixa o homem trabalhar. E aí, Rei William? Vai daqui. Como você está, Rei William? Porra, essa é a gente que ele está marcado. Tem V.C. Eu falei para você pegar o cartão de memória. Você queria ir esmagado. Então, eu esmaquei-o. É melhor que sou. Você não vai ser esmagado. Será a sua cara. Ixi Maria. A DR. O cartão de memória está danificado. Mas será possível recuperar a maioria dos dados no barco. Sim. Me fala se o áudio está bom. Está muito alto. Minha voz está boa. O jogo está bom. Onde está a mão desse bicho? Pelo amor de Deus. Eu pensei que tinha sentido o seu cheiro. Eu sei que senti o cheiro. O jogo está um pouco alto. Tá. Vai, vai, vai. Quando passar esse bicho aqui, eu diminuo ele. Caramba. Você acabou de pegar uma foda. Carraio. Sai, não me pula, me sai. Ah, tem a minha foda. Toma. Nossa senhora velho para de me jogar no chão Demônio Para onde ele está indo? O único chefe de mim sou eu Você quer dentes? Eu quero respostas Espera até os assassinos do Máscara Negra acabarem com você Que assassino? Quem vencer vai ficar famoso e rico Pelo menos sabemos que não será feio Caralho lá, cru Parada aí Nem mais um passo Estou te prendendo Hoje não Não existe nenhum Batman, hein? Voltou para passar a noite, senhor? Deve escutar a ceia de Natal? Não Acabei de ver um crocodilo humano Que me disse Que o Máscara Negra contratou assassinos para me matar Foda, né, velho? É complicado quando isso acontece Mas será que essa está bom? Toda vez que você sobe de nível Conquista um ponto de melhoria Tá, pontos? Foda-se Referência dos controles principais Pera Mano, eu tenho tudo isso Para dar upgrade Mano, eu tenho tudo isso para dar upgrade Quero combate corporal Desbloquear esta melhoria Tá, isso aqui é armadura Não, deixa eu ver os outros Cadê o de combate? Mano tempo de atordoamento Isso é bom Fute planando O que é isso aqui? Porra Ah não, calma Isso aqui Ah tá Porra Eu achava Pega isso aqui Peguei? Peguei Nossa, não tem nenhum Tem nenhum somzinho É só Pegar O que é que tem que ir? Estou indo para o lugar certo Por que é que ele não corre aqui? Acho que não era para eu vir para cá Que barulho não corre Eu vim para cá à toa E não tem nada para fazer aqui Era só eu seguir, né? Era só eu seguir toda a vida Eu sei que eu tenho que conversar com Alfred Mas Alfred Não Ah, eu tinha que usar o computador Assassinos, senhor Mais de um? Exatamente E ouviu isso da boca de um homem crocodilo? O nome dele é crocodilo E ele já está atrás das grades Céus Tenho pena do seu companheiro de cela Eu não Vamos ver o que mais tem no HD da nave robô Cada um deles recebe um destes envelopes Eles têm que ser entregues Esta noite Eles são matadores de aluguel Os melhores que existem O Máscara Negra não está de brincadeira Slade Wilson O Exterminador Ex-militar Cobaya de um experimento médico fracassado Disse fracassado? Garfield Lenz Vulgo vagalume Queimaduras em 90% do corpo Sua obsessão será o seu fim Diferente de alguém que conheço Este é um rosto que eu não reconheço Copperhead Estranho Estes relatórios se referem a um homem Não uma mulher 14 fugas? É? Bem, você não vai sair de... Mas que... Ah, otário Vamos, vamos, vamos Floyd Lawton Vulgo pistoleiro Parado Aqui diz que ele é um atirador de elite Mas como? Suspeito de vários assassinatos Perigoso Mas impulsivo Um valentão de rua chamado Lester Butchinsky Se autoproclama como choque Eletrizante Shiva A perícia dela não tem igual Maria Bane Aqui In Gotham Por que ele aceitaria dinheiro como matador de aluguel? Este é o diretor Joseph? Deve ser como o Máscara Negra entrou na prisão Ele usa tortura como intimidação e entretenimento Oito assassinos atrás da sua cabeça O que vai fazer, então? Vou descobrir quem estava operando esta nave robô E obrigá-lo a me dizer o que sabe Então vou encontrar o Máscara Negra E dar um fim nisso Senhor, posso estar declarando o óbvio aqui Mas como apenas o senhor e eu sabemos a verdadeira identidade do Máscara Os assassinos fracassarão em seu objetivo Se o senhor apenas passar a noite em sua instalação de treinamento Como havia planejado Eles colocarão inocentes em perigo para atrair minha atenção Não posso correr esse risco E pensa que é uma ideia melhor simplesmente se colocar nas miras deles? Só há uma pessoa em Gotham que pode colocar as mãos em algo assim O Pinguim, ele está rastreando o Máscara Negra O próximo ponto de rota seria o encontro com os capangas do Pinguim no Jezebel Plaza Farei com o que falem Eu estou muito bravo do nada Bem, caso mudes de ideia e prefira fazer exercícios hoje Manteria a instalação de treinamento ativa Onde estão aqui? Senhor, para facilitar suas viagens Decidi configurar pontos de alta navegação Em diferentes áreas da cidade Um dos meus destinos pré-configurados Deve levá-lo ao Jezebel Plaza Tá bom Sim Alfred, eu tenho um estorra seriado também Parece que as torres de controle usadas para as estivas de alta navegação Estão emitindo um sinal de interferência Pela da tempestade Para a guia até lá e descobrir por si mesmo, senhor Entendido Estou perto de um baguário Estou perto de um baguário Não estou de brincadeira, mexa-se Posso usar projéteis de fumaça para esconder meus movimentos Preciso subir e ficar longe do perigo Ele não pode atirar no que não vê Caralho, como você descobriu isso? O atacar de frente só me faria levar um tiro E provavelmente o refém também Mas eles não esperam um ataque por cima Ninguém espera Claro que não E esse refém aqui, não vai sair não? Posso surpreender o sequestrador se eu me rastejar pela ventilação Vai embora Tá bom, foda-se Ele não quer ir embora Se ele não quer, ele não quer, né? Toma Sim, você precisa Toma Caralho Mano, o Batman é muito da hora Posso consertar a torre Faça o que você quiser Só não me machuca Só quero que você vá para um lugar Calma aí, calma aí Tinha alguém aqui? Ah, tá Tem alguém aqui em cima Pessoal Não acredito que o problema nesta torre foi causado pela tempestade Preciso montar uma cena do crime e descobrir o que aconteceu O primeiro passo é identificar a vítima Tá Identificar, ele é careca O primeiro passo é David Shannon Um funcionário da ótica Gotham Ele veio consertar uma torre da rede Mas como ele morreu? Examinar o impacto de DNA na parede me dará uma resposta Obviamente ele foi arremessado A análise de impacto indica que a vítima foi morta por algum tipo de explosão Que começou naquele painel de acesso Vou examiná-lo em busca de mais pistas Analisa aí Pega aí Pera, o que ele precisa? Pera Pera, o que ele precisa? Prontinho Prontinho Ixi Não, calma Como que eu vou pro outro? Ah tá Infortunio Que porra de palavra é essa Caralho Ah, caralho Enigma Enigma Você deve se achar muito inteligente Isso sim é inteligência Eu controlo torres por toda a cidade Com elas funcionando O seu patoim é inútil E tudo indica que vai continuar assim Esta aqui está praticamente implorando para sair do ar E mesmo assim você está de joelhos E mesmo assim você está de joelhos O trocadilho foi intencional, claro Cara, isso foi lá Altura máxima O Máscara negra não vai gostar disso Do que você está falando Você não gostaria de saber F*** Com a interferência fora do ar posso passar com o Batwing Aqueles retransmissores são parte de um sistema de segurança Só não sei o que estão protegendo O Enigma deve estar por lá Vou fazer uma visita a ele Nossa Vai lá Vejo que recuperou o controle do Batwing, senhor Imagina então que seguirá para o Jezebel Plana Esse é o plano Mas também tem uma pista sobre o Enigma Não pense muito, senhor Nós dois sabemos que o senhor vai acabar fazendo as duas coisas Hum, o Alfred me conhece tão bem Aumenta só um tico O Alfred me conhece tão bem, o Alfred Tudo bem? Espero que vocês tenham se divertido Muito obrigada pelo seu gostei E pela sua inscrição Até o próximo vídeo E é isso Tchau